A placa parada obrigatória determina que o condutor deverá... A parada obrigatória é aquela placa octogonal, né? Deixa eu tentar desenhar uma placa de parada aqui pra você ver, ó. Ela tem oito lados, olha. Pode contar aí que ela tem oito lados. E aqui dentro dela vem escrito PARE. Ela determina que o condutor deverá imobilizar o veículo na iminência de transpor o cruzamento. Iminência quer dizer na oportunidade, na hora de transpor, atravessar o cruzamento, você tem que imobilizar o veículo, dando preferência de passagem aos veículos que estão lá na via transversal. Tá certinho isso? Essa placa determina isso? Determina. Então pode ser a letra A a resposta. Diminuir a velocidade e observar antes de transpor o cruzamento. Não é só diminuir a velocidade, não, tá? Tem que imobilizar totalmente o veículo. Inclusive tem muito aluno sendo reprovado em exame de direção, porque diante da placa de parada obrigatória, ele não imobiliza totalmente o carro. Ele chega devagarinho, coloca uma primeira, quase para. Mas se o carro não imobilizar totalmente, aí não é parar. Então você vai estar desobedecendo a placa de parada. Isso é infração gravíssima. No exame é eliminatório. Então cuidado com isso. Não é diminuir, é imobilizar totalmente. Letra B tá fora. A mesma coisa acontece que na letra C, ó. Reduzir a marcha. Não é reduzir. Quando fala reduzir a marcha, a pessoa pensa assim. Ah, é a marcha ali. Eu tô de terceiro, puxo pra segundo. Eu tô de segundo, puxo pra primeira. Marcha é a velocidade. Tudo bem? Então reduzir a marcha do veículo passando o cruzamento devagar. Olha, não é devagar. É imobilizar o veículo. Na hora de passar o cruzamento, pode passar até rápido. Não tem problema. É imobilizou, não vem ninguém, aí passa logo. Então a letra C tá fora. Obrigatoriamente seguir em frente. Claro que não. É o contrário, né? É imobilizar. Parar, não seguir em frente. Letra D tá fora. Confirmada aí letra A.